Hello guys, eu sou o Tichiro Júlio da English Bay Nesse vídeo eu vou te ensinar o que significa as, far, as E também mostrar como outras expressões muito úteis, muito usadas no inglês São formadas a partir dessa construção Então se prepara pra aprender muito Get ready, here we go! Guys, antes de a gente começar eu queria anunciar um desconto que a gente tá dando só pra quem é inscrito aqui no nosso canal do YouTube Muitas pessoas não sabem, mas o English Bay não é só um canal de inglês no YouTube A gente é uma escola online de inglês, onde você faz aulas particulares no conforto do seu lar Você estuda e pratica com professores estrangeiros Pra atingir a fluência você tem que estudar muito, mas principalmente praticar E na English Bay você vai falar inglês desde a primeira aula, te garanto E pra quem é do YouTube, pega esse cupom aqui, YouTube10 Você ganha 10% de desconto em qualquer plano da nossa escola E não é só no primeiro mês não, o desconto ele é vitalício Enquanto você estiver estudando com a gente, a gente mantém o desconto Então depois de assistir esse vídeo, vai no nosso site, cria um login lá O login é gratuito, vai dando uma olhada lá nos materiais, nos professores E na hora de adquirir as aulas você pega e usa esse cupom YouTube10 pra receber o desconto Beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo Essa construção, as far as, quando usada literalmente significa tão longe quanto Essa estrutura é bem importante no inglês com as, as, significa tão quanto ou tanto quanto E far é longe, então as, far as, tão longe quanto Japan is as far as Australia O Japão é tão longe quanto a Austrália Japan is as far as Australia As far as também pode significar até, até algum lugar É bem comum de a gente usar essa construção quando você tá dando direções, por exemplo Tá explicando onde é que uma pessoa tem que ir pra chegar num lugar A gente vai ver um exemplo nesse sentido Walk as far as the traffic light and turn right Caminhe até o semáforo e vire à direita A ideia é bem parecida com o exemplo de antes, né? Do tão longe quanto Se você for ver o quão longe eu tenho que caminhar antes de virar à direita Tão longe quanto o semáforo Até o semáforo e aí virar Walk as far as the traffic light and turn right Mas atenção, você só pode usar as far as com sentido de até Quando tá falando de distância Por exemplo, dirija até as montanhas Drive as far as the mountains Ou eu pedalei minha bike até a próxima cidade I rode my bike as far as the next city Mas nunca quando você tá falando de tempo Exemplos como eu trabalho até às 5 Não pode usar as far as pra dizer até Até às 5, until 5 Nesse caso, until I work until 5 Ou ela vai viajar até mês que vem Não pode usar as far as não As far as é só pra distância Pra tempo, until Até mês que vem Ela vai viajar até mês que vem She will travel until next month Então não confunde Só use as far as com sentido de até Pra falar de distância Nunca de tempo, beleza? Outro sentido pra as far as é Até onde Por exemplo, esse rio corre até onde eu posso ver This river runs as far as I can see Ou bem comum também a gente dizer Até onde o olho pode ver This river runs as far as the eye can see Outra variação boa é As far as I can tell Que apesar de ter o verbo tell no final Contar, dizer, o sentido do tell Mas nesse caso A ideia mais aproximada É com perceber Ou constatar Até onde eu posso perceber Até onde eu posso constatar As far as I can tell For example Frank is happy with his new job As far as I can tell O Frank está feliz com seu emprego novo Até onde eu posso perceber Frank is happy with his new job As far as I can tell Nesses casos que as far as Significa até onde Dá pra formar outras ótimas expressões em inglês Que são usadas muito frequentemente Que são por exemplo Até onde eu sei As far as I know Até onde eu lembro As far as I remember Até onde me diz respeito As far as I'm concerned Pega a nota aí os exemplos Que a gente vai ver agora Essas expressões são as mais importantes desse vídeo São as mais usadas As far as I know Vanessa got secretly married last summer Até onde eu sei A Vanessa se casou secretamente verão passado As far as I know Vanessa got secretly married last summer The match will start at 8pm sharp As far as I remember A partida vai começar às 8 em ponto Até onde eu lembro The match will start at 8pm sharp As far as I remember As far as I'm concerned You should not wear shorts to a wedding Até onde me diz respeito Você não deveria vestir bermudas para um casamento As far as I'm concerned You should not wear shorts to a wedding Como variação A gente também pode dizer Ao invés de Até onde me diz respeito A gente diz Até onde se diz respeito a algo Por exemplo Até onde se diz respeito a moda A Juliana é uma real especialista As far as fashion is concerned Juliana is a real expert Nesse caso soa mais como Quando o assunto é Quando o assunto é dinheiro Ele não tem nenhuma preocupação As far as money is concerned He has no worries Tudo entendido? Tudo anotado? Esses foram os principais usos da expressão As far as Até onde eu sei Até onde eu lembro Deixa o like se você curtiu esse vídeo E escreve um exemplo nos comentários Com uma ou com cada uma dessas expressões Que a gente aprendeu hoje Para você memorizar melhor E pratiquem galera Esse é o único caminho até a fluência As far as fluency Vai lá agora no nosso site Pega o cupom YouTube10 E comece a estudar A praticar com nossos professores Com 10% de desconto Ativa o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos A gente vai se ver logo em breve See you next time! E aí, quer saber como é aprender inglês Através da prática? Vai no nosso site agora O www.englishpay.com.br Faz uma aula experimental grátis Para conhecer o nosso método inovador O Aprenda Falando E se prepara para o mercado de trabalho Uma viagem para a vida Bons estudos!